Olá Gustavo, aqui é o Gabriel. Vamos fazer a correção do seu exercício E9. Bom, aqui nós temos a sua ramoque, não vamos abrir o seu pool de recursos. Bom, no exercício E9 nós temos modos de indicadores de desempenho e ainda uma breve análise de risco. Vamos começar pelos indicadores de desempenho, o modo T55, aqui, o nosso análise de valor agregado. Bom, vou expandir aqui o seu projeto, você tem uma EAP grande. Bom, você pode reparar que nesse modo nós temos diversos indicadores. Então, aqui você tem vários indicadores de desempenho, você pode reparar que são indicadores tanto de tempo quanto de custo, porque nós estamos vendo aqui a análise de valor agregado, certo? Diferente do modo seguinte, o 85, onde os indicadores de tempo estão em cima e os de custo estão embaixo, ok? Anote aí, por favor, o número 67. Esses erros aqui, em caso desse erro, significa que nós temos alguma divisão por zero. Aqui em custo mais, nós temos uma fórmula que divide em algum lugar por zero. Provavelmente o CPI e o SPI estão em zero. SPI zero, CPI zero, logo, erro. Ok? Nada de mais. Se você fizesse aqui uma análise mesmo do valor agregado, quer dizer, uma análise de desempenho do projeto, você encontraria valores no EAC Schedule, ok? Bom, nós temos vários campos, a maioria deles indicadores, realmente, nós fazemos o controle e vemos os indicadores do projeto. Se você tiver problema em algum desses elementos, você, por favor, entre em contato, e-mail, Skype, a gente está aí para isso. Tá beleza? Eu vou partir para o modo 300, pedindo para você anotar o número 30. Então, aqui, 300, e você anota o número 30. Aqui, nós temos um breve exemplo de risco. Nós pedimos para você personalizar três campos personalizáveis. No caso, os números 16, 17 e 18. 16 como P, de probabilidade, I, de impacto. E nós temos aí o grau de risco, que é a multiplicação dos dois. Então, de 1 a 16, sendo o dobro, você tem aqui as probabilidades, desde muito pouco provável até praticamente certo. E nós temos de 1 a 5, seguido, de praticamente sem impacto, até desastroso. E isso aqui é a multiplicação. Vamos ver aqui em Customize Fields. Nós temos 16, justamente, essa informação com a descrição, sem permitir que itens adicionais sejam inseridos. Isso aí. Aqui no I, uma coisa parecida, só que de 1 a 5, sem permitir. E no grau de risco, tem uma fórmula que é a multiplicação de um pelo outro. Muito bem. Aqui você está usando o Rollup com o máximo, está apresentando as informações como informação, data. Legal. Bom, então, é isso. Você tem de 1 a 80. 80 é isso aqui. 16 vezes 5. De 1 a 80 você tem essa variação. Certo? No modo seguinte, nós temos um elemento a mais, que é o custo. Então, nós fazemos o grau de risco custo. Onde nós temos o grau de risco relativo, relativo não, relacionado com o custo. Aqui você entendeu a fórmula. Nós falamos para você multiplicar 16 por 17, mas o 18 é justamente isso. Então, 18 vezes o custo dividido por 80. 80 porque é justamente o máximo disso aqui. Então, os valores do grau de risco custo, eles variam entre 1 e 1 sobre 80. No caso, de 1 sobre 80 até 1. Então, de custo sobre 80 até o próprio custo como o indicador. Ok? Então, o máximo é isso aí. Repare que, às vezes, você pode ter um grau de risco 8 e ter um grau de risco custo 1,2. E você tem aqui, um 6 com 7,5. Então, grau de risco custo maior não significa grau de risco maior não significa grau de risco custo maior. Eu quero saber quem é que tem aqui 1.000. Esse cara aqui tem 1.000. Poxa. Você está somando isso? Acho que está. Não. O máximo aqui é 32. O máximo aqui é... Ah, tem esse cara 32 aqui. Está certo. Bom, último modo. Último número para você anotar. 90. Eu vou ver aqui o 320, onde você se apresenta esses indicadores de forma gráfica. E parece que você mudou os valores que nós damos. Muito bem. Não, não mudou. Mas é, mudou sim. Diminuiu por 10. Dividiu por 10, né? Justamente para que possa aparecer alguma coisa além de bolinhas brancas aqui, né? Muito bem. A única coisa é que além de... Aqui. Em vez de... Maior que 0. Vamos colocar maior ou igual. Já que está entre 0 e 200 só. Maior ou igual que aí aparece. Todo mundo. Fica ninguém sem bolinha. Ou pelo menos não deveria ficar. Certo? Bom, a verificação fica por aqui. Eu disse que era o último, mas não era não. Tem a metade de 90 que é 45. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Até uma próxima oportunidade. Tchau.